Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança, só toca na, 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 caixa 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 Ela veio pra caixa d'água já sabendo do perigo Ela veio pra caixa d'água já sabendo do perigo Ela quer o papai, quer o Dudu, ela quer o meu mano rico O papai, o Dudu, as famosos marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau Rico Pimento e o Primo B, as famosos marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança Só toca, 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 toca Caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água Oi, vem com a tropa do Calvin, Oi, vem com a tropa do Calvin Oi, vem com a tropa do Calvin, Oi, vem com a tropa do Calvin Caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água Ela quer o papai, quer o Dudu, ela quer o meu mano rico O papai, o Dudu, as famosos marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau Rico Pimento e o Primo B, as famosos marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau Isso aí, tô lá Esse é a tropa do Calvin Peixe d'água, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água Peixe d'água, caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Esse é a tropa do Popai, tropa, tropa do Popai Um cinco, sete, titica, ela joga na cara Quando ouviu os cria de peça Aí nos arrasta ela O beco da favela Tô botando nela de quatro E fogueta, xereca dela Fogueta, xereca, 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 xereca dela Fogueta, xereca, xereca dela Aquecendo, baquecendo, baquecendo a bucetinha Aquecendo, baquecendo, baquecendo a bucetinha Vem amor, batina, para, batina, para Vem amor, batina, para, batina, para Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Essa é a tropa do Popai, tropa, tropa, tropa do Popai Um cinco, sete, titica, ela joga na cara Quando ouviu os cria de peça Aí nos arrasta ela O beco da favela Tô botando nela de quatro E fogueta, xereca, 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 xereca dela O fogueta, xereca, xereca, xereca dela Aquecendo, baquecendo a bucetinha Aquecendo, baquecendo a bucetinha Vem amor, bate, não para, bate, não para Vem amor, bate, não para, bate, não para Caça d'água, caça d'água, caça d'água Caça d'água, caça terra do copai Caça d'água, caça terra do copai Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, caça terra do copai Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do copai Você tá na caixa d'água, caça terra do copai Você tá na caixa d'água, caixa d'erra do papai Caixa d'água, caixa d'erra do papai Caixa d'água, caixa terra do copai Menina tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do copai Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do copai Você tá na caixa d'água, na terra do copai Você tá na caixa d'água, na terra do copai Bota na caixa d'água Norte, Lagoaçu Caixa d'água, caixa terra do copai Eu vou ter que te mandar Bota na caixa d'água É social E o pai também Este é o bonde do PL É nóis da Fita Mané Tá ligado? Ninguém te forçou Tu que brotou do nada Tu tá na trecha de abate Da tropa da caixa d'água Ninguém te forçou Tu que brotou do nada Tu tá na trecha de abate Da tropa da caixa d'água Agora aguenta A tropa do popai Te fudendo com violência Agora aguenta Agora aguenta A tropa do popai Te fudendo com violência Tchau 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 Lago Vamos pelo Tchau Agora Agora aguenta Tchau 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 Boa Tchau 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 Hoje na treta do popai Pupaika 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 Na treta do Popai, do Popai, do Popai Popai, é o Riquinho, Popai, que manda na baixada É o Riquinho, Popai, que manda na baixada Respeita, 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 respeita Em frente da caixa d'água Respeita, 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 respeita Em frente da caixa d'água As piranhas já sabem disso, que eles tão de blocada Respeita, respeita, o Rico da caixa d'água Respeita, respeita, o Popai da caixa d'água Rico, Popai Rico, Popai É o Riquinho, Popai, que manda na baixada É o Riquinho, Popai, que manda na baixada Respeita, 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 respeita Em frente da caixa d'água Respeita, 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 respeita Em frente da caixa d'água Não manda nessa porra aqui, sou eu Tem que, tem que respeitar Tem que, tem que respeitar Tem que, tem que respeitar Em frente da caixa d'água Tem que, tem que respeitar Tem que, tem que respeitar Tem que, tem que respeitar Em frente da caixa d'água As piranhas já sabem disso, que eles tão de blocada Respeita, respeita, o rico da caixa d'água Respeita, respeita